De início foram cerca de 8 equipas, depois à medida que foi evoluindo o torneio, comecei em 2000, à medida que foi evoluindo o torneio começámos a aumentar o número de equipas só nacionais na altura, cerca de 4 ou 5 anos depois começaram a acontecer equipas espanholas. Pusemos terra deste garrafão que nós trouxemos de casa. Eu vim cá há muitos anos, uns anos seguidos, depois deixei de vir, deixei de vir e agora voltei novamente este ano, mas acho tudo tão diferente, mas para melhor. Achei que fosse uma boa oportunidade para sair um pouco de casa nestas férias, estar entretido e pela causa que é. A função importante que é a água, daí saudar também esta parceria permanente entre a PIN e a própria ADSL. Isto está a ser uma experiência incrível, já é o segundo dia e já não vos quero deixar voltar para a Itália. Despoio máximo da nossa identidade cultural e afirmação dos nossos costumes e tradições. No Centro Cultural de Ancião, que é a nossa casa principal, é a nossa oficina de trabalho, e os espetáculos no Centro Cultural, estamos de certa forma a jogar em casa, e mais uma vez, penso que as coisas correram muito bem. Despoio máximo da nossa identidade cultural e afirmação dos nossos costumes e afirmação dos nossos costumes. O Grupo Montar-se em Contesos é um grupo do Conselho de Ancião, já existe há 19 anos, celebrámos o 19º aniversário agora no 1º de julho. O tipo de trabalho que desenvolvemos é muito abrangente, vai desde a recuperação de documentos antigos, de documentação antiga, até mesmo a recuperação de relatos, de histórias, portanto, tudo aquilo que tem a ver com suporte físico, suporte imaterial. Participar desde o início com o Poço, não só por andar, mas por acompanhar, por sair de casa, aliviar a cabeça. Música 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 Eu entrei no rancho, eu não gostava muito de ranchos, mas a minha irmã entrou e eu comecei já a fazer amigos no rancho. O primeiro objetivo será obter para vocês os melhores resultados, mas também para nós, no município, é importante saber que cada um de vocês também representa o Conselho. Nós estamos aqui no âmbito do governo mais próximo, nesta preocupação permanente de fazer leitura de renda. Aqui neste património que temos aqui preservado, neste centro etnográfico, são peças de variedíssimas atividades, quer atividades agrícolas, que são as principais, depois as várias tipos de profissões que existiram ao longo dos séculos. Um dos grandes objetivos é realmente sensibilizar a população para adotar estilos de vida mais saudáveis, e como é que isso está relacionado com a promoção de saúde e com a prevenção do câncer. Eu soube do projeto, foi alguém que me elucidou que havia um teatro e, claro, eu também sou um bocadinho teatral. Gosto destas coisas. Parece que vai chover. Mas assim a roupa não seca. Pois, assim não seca. Eu, portanto, eu conheci, eu conheci outra mulher. Este campeonato, que tem sido um evento, digamos assim, de sucesso durante três edições, nós esperamos que continue a ser uma iniciativa de sucesso agora na sua quarta edição. O que eu gosto é de estar na tasca, dos dois à rasca no fim do mês. O que eu gosto é de Portugal e de dizer mal em bom português. Mais três, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, dez, oito, um... Até o contato líquido de doze, 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 doze. Depois do amor, e depois de nós, vou dizer adeus, um ficarmos nós. Vou pegar aquela frase que eu disse, a nossa escolinha ardeu, vou só corrigir um bocadinho e vou erguer a minha voz bem alto. A nossa escolinha é linda! O Retalhos da Vida de um Bêbado é uma peça escrita pelo nosso amigo e senador, meu antigo senador Agostinho Pinho, e que também faz parte do TAV, o Teatro Alto de Vila do Conde, qual nós pertencemos. Acho interessante esta área porque eu estudei esta área, terei um curso na área de cerâmica, já trabalhei em duas fábricas de cerâmica e acho que é sempre bom aprender-me mais. Isto aqui é para se divertir, se ganhar ou perder é a mesma coisa, o que se importa é divertir. O que é que está a achar destas atividades? Bem, gosto de ouvir e gosto de, porque eu não sei ler, se soubesse ler, se calhar sabia responder mais algumas coisas, mas como não sei ler, escuto e gosto de ouvir. E vim dar a vitória? Que bom! Eu gostei da história! Ficam muito surpreendidos porque alguns não conhecem estes animais. Um deles há bocadinho dizia, mas eu não os vejo aqui em Ancião. E eu disse-lhes, não, portanto, o habitat deles não é a vila de Ancião, da maioria deles. Portanto, temos que nos deslocar, por exemplo, à Serra da Amemixeira. Temos estado à conversa com os vários alunos e sentimos que ainda há um trabalho muito, não quero dizer difícil, mas importante. Continua a faltar ainda muita informação. E nós trazemos esta parte dinâmica, que é o insuflável, ou o planetário, como quiserem chamar, que está aqui atrás de mim, e que nos faz emergir dentro de uma experiência diferente. Esta fotografia faz parte de um conjunto de três pipas, que estão numa casa que, entretanto, foi transformada em alojamento local no Vale Galego. Se eu vejo o que há mais por aqui, sobretudo estas que dão uma bora. A necessidade e vontade de que este projeto continue, e já é o segundo ano, vamos participar, o segundo ano, em que o projeto está a funcionar de forma, sem qualquer participação pública. Este prato consiste em cuvas e carnes de carne de porco, ou seja, os miúdos de porco e os enchidos. Ou seja, era feito de várias maneiras. Não se sabe como é que foi inventado. Para mim foi muito bom participar na peça, tive as técnicas que ajudaram a imenso, e todas as que colaborámos muito bem. Começou quase como uma brincadeira, com um aspecto solidário, e este ano, novamente, com um aspecto solidário, de ajudarmos os bombeiros voluntários da Ancião. As meias sentaram do meu mar, deixem os meus olhos ceder, Águas das fontes de meu leitura, e eu falo emべia chorした, eu não volto a cantar. Ele é o rapaz novo, haiaiai, ele torna a vida. Ele é rapaz novo, ai ai ai, eu torno a vire Uhuuu Ele é rapaz que vi aqui, encontrei-a na viagem Quando caí no mundo, que me idealizava Aplausos